Pacientes com diabetes de Ibirigui estão enfrentando dificuldade, gente, para conseguir os medicamentos para tratar a doença. Está faltando insulina e também materiais na rede municipal e também na estadual de saúde. E mesmo com ordem judicial, os medicamentos não estão sendo fornecidos. O Matheus tem 7 anos de idade e faz tratamento contra o diabetes desde pequeno. A saúde dele é monitorada pela mãe, mas para isso é preciso de medicamentos e materiais específicos que estão em falta na rede pública de saúde. E olha que a família do Matheus tem até ordem judicial. É um direito dele, é um processo judicial, que nós ganhamos isso há uns 5 anos, 6 anos atrás, 5 anos atrás. E sempre falta alguma coisa. Mas agora sim, a gente está sempre tipo, de 5 coisas que você pega, uma coisa falta. Mas agora está faltando o principal que ele mais usa, que são as fitas e a insulina. O kit para controle do diabetes que o Matheus usa é fornecido pela Diretoria Regional de Saúde do Estado de São Paulo. Vários pacientes pegam o mesmo material no local. Mas como está em falta há 3 meses, eles têm buscado ajuda com outros pacientes da Associação de Diabetes Juvenil do Noroeste Paulista. A gente faz troca com os outros pais, se nesse mês não veio as fitas. Aí a gente faz troca com a Lília, sempre está ajudando, se falta catéfera, um pai passa para o outro, entendeu? Não dá falta. E assim a gente vai levando a Tébia, quando que vai pegar todos os insumos deles completos. Sempre está faltando um, dois, três itens. Esse mês mesmo, eu não consegui fazer retirada de fitas e lancetas. E o meu filho faz o teste glicêmico de seis a oito vezes ao dia. Eu teria que comprar cinco caixas de fita. Então, só ir nas fitas já fica muito difícil eu estar colocando no meu orçamento esse tipo de despesa. O problema não é só na Rede Estadual de Saúde. Tem paciente que sempre retirou os medicamentos e os materiais para o controle da doença na rede municipal de Ibirigui. Só que há alguns meses, eles não estão sendo fornecidos nas unidades. Eu interroguei a funcionária, falei assim, mas por que? Vai demorar chegar? Ela falou pra mim, não vai ter mais. Falou assim, agora você vai pegar lá no... o prefeito não vai dar mais, você vai pegar lá no postinho. O que que acontece? No postinho, a que tem é a pior, que dá hipoglicemia direta na minha filha. Compromete a nossa qualidade de vida, né? Então, a gente tem um direito constitucional de ter acesso à medicação e a prefeitura está falhando, está sendo desumana em não fornecer esse medicamento para nós. Este especialista explica que os pacientes com diabetes tipo 1, iguais aos que mostramos na reportagem, são dependentes da insulina usada no tratamento. E caso deixem de usar o medicamento, correm sérios riscos. Eles podem perder a visão, eles podem perder o funcionamento dos rins e ter que fazer diálise, amputações, problemas cardiovasculares. As consequências são desastrosas caso a doença não seja muito bem tratada. É uma instituição que não está obedecendo uma ordem judicial e com isso há um prejuízo para a saúde de várias pessoas aí e prejuízos graves. É aquela falta de respeito danada com o contribuinte, com o paciente. Ninguém vai buscar a insulina porque quer. Se vai lá buscar é porque realmente precisa, né? Então aí nossos órgãos municipais, estaduais, enfim, tem que acordar para a vida para ver se realmente resolve esse problema. O Departamento Regional de Saúde disse que está finalizando o processo de compra das insulinas e também dos insumos, como as fitinhas, né? Que a gente mostrou aí na reportagem da Michele. Falou ainda que vai cobrar os fornecedores para que entreguem os produtos o mais rápido possível, mas para variar não deram prazo para quando isso vai acontecer. Obrigado.